Música Bora Santinha É doido, essa mulher demora demais Bora Santinha Ai homem, calma Que agonia, deixa eu me arrumar Toda vez é isso Ai, tá vendo? Que é, fala Tu não acha que tá demais essa igreja? Eu tô todo tempo na igreja, na igreja, na igreja Olha, pelo menos eu vou rezar pela gente Olha, é pecado Me proibir de uma igreja, olha os pecados Eu vou te dizer uma coisa Tu me trouxe lá de Belém pra tá reclamando Eu ia todo dia pra me selar em Belém Aqui eu vou duas, três vezes na semana Tu tá reclamando, achando ruim, olha os pecados Tá bom mulher, boa hora que eu tô trabalhando pra trabalhar Só faz reclamar Reclama demais Tá vendo só ele, Beth Depois que o Augusto trouxe a periguete lá de Belém Só fica rodando pra cima e pra baixo com ela E não é, Lohane Essa periguete é mais rodada que a Glacial na flecha do cloco, mano Mas ele não perde por esperado, Beth Eu botei o nome dele na boca do sapo, tá? Costurei, esse macho vai ser meu E é hoje, hoje Mano, mas tu é uma bicha maléfica, né mano? Eu sou assim, mano Quando eu quero, eu consigo De um jeito ou de outro A senhora é poderosa Eu sou assim, mano Vai, minha flor, eu sou a igreja, tá? Tá bom. Vamos só a gente buscar. É, Gato, demorou demais. Ai, mas ele veio devagar, bora. É, esse é hora de chegar pra trabalhar. Muito bom pra galera aí, não. Não pode ver não, acho que mulher bonita. Acho que mulher não presta, de Belém. É, doida, hein? Tá com a gata, pô. Ah, para com essa frescura, rapaz. Tem que fazer que nem eu. Meu, que eu tô trabalhando demais. Que eu tô muito furo, sabe o que eu faço? Eu chego lá em casa com a minha mulher lá, olha. Bato lá no charque dela. Eu fico, olha, cabeça aliviada. O que eu trabalho? Tranquilo, faz o mesmo, pô. De roxo, mano. É, pode fazer. Pode. De roxo. Vai lá, vai lá, tá dispersado. Vai lá, vai lá, deixa o que eu resolvo aqui, vai. Bora, bora, que já tá quase pra acabar essa missa. O que eu tô fazendo aqui, mulher? Não te deixou na igreja, Laurinha? É, eu vim te seguindo, seu safado. Ainda trouxe meu amigo para os testemunhos. Ainda vai dar porrada, que ele é forte. Não, amor, não tava te traindo, não. Isso é coisa da tua cabeça. Tava assim. E tu vai ver só. Eu vou contar pro teu patrão, que tava ficando com a bicha dele. Vai ver só. Bora, vamos contar. Bicha, eu tô ferrada. Eu tô bem, pô. Eu vou falar tudo que eu vi. Ele vai falar também. Ah, meu amor, foi mal entendido, meu amor. Não, não existe. Não existe, eu vou contar. Que mal entendido, meu amor. Que mal entendido. Olha só. Peguei esse safado aqui da Lohane, se atracando com meu marido. E como é essa história, Jair? Ah, meu amor, foi mal entendido. É mentira, amor, mentira. Peguei. Eu não mandei tu pegar a tua mulher, tu foi pegar, foi a minha. Que diabo que é isso, já? Poxa, patrão, eu pensei que era a sua, patrão. Que o senhor falou que podia. Pois eu vou te arrebentar ali na porrada, seu safado. Não precisa tu bater, não. Eu mesmo vou bater nesse safado. Já tem um testemunho aqui que vai me ajudar a bater. Não, 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 amor. Olha aí, gente. Olha. Olha aqui. Lohane, é muita safadeza tua. Vai já pra dentro pra casa. Não, mas mentira. Dei isso daí. Vai logo, vai. Não sei onde é que eu tô com um te arrebento na porrada. Safada. Puta, é doida. Essa mulher é muita onda, mano. Mas eu não era, mano. Tu é doida. Eu vou me desgraçar na cachaça agora. Volta, Santinha, meu amor. Eu não vou me desgraçar na cachaça. Ai, meu Deus. Que porra que tá acontecendo com o Augusto já, rapaz? Eu não fui trabalhar, mano. Meu patrão disse, mano, relaxa tua cabeça. Vai namorar, mano. Aí eu disse, mas como, patrão? Não, pode ir lá que eu seguro as putas aqui no serviço, mano. Eu pensei que era a mulher dele, mano. Pra namorar com a mulher dele. Eu fui. Não chegou lá, mano. A mulher me pegou no fraco com a mulher do cara, com o fresco dele, mano. Meu patrão. Deu maior confusão, né? A mulher me deixou, mano. Mano, isso aí é besteira, mano. Eu passo por isso daí todo dia, mano. O seguinte, sabe o que tu faz, mano? Acho que nem eu, mano. Quando eu tô brigado com a mulher, é o seguinte. Eu chego em casa, mano. Puxo o meu revólver. Pou, pou, pou. Doido pra cima. A mulher se abre todinha, mano. Chega, ela vem, sai ganhando pra mim. Pronto. Resolve a parada, mano. Pego, mano. De rocha. Pô, mano. Por que tu me empresta tão, mano? Faz isso por mim, mano. Eu vou botar lá pra tá ligado. Não é, mano. Que tu tá doido, hein? Que eu vou morrer a tua cabeça. Tá doido? Isso aqui é meu, mano. Se a polícia te pega aí e vai bronquiar, é eu. Tu é doido, hein? Pego, mano. De rocha, mano. Me empresta aí, pô. Faz isso. Quer prestar pra mim, por favor, mano? Mãe. De rocha, mano. Por favor, mano. Só por falar pra ti, mano. Eu vou te falar a verdade. Eu vou te emprestar. Eu vou te emprestar. Amor, cheguei. Hoje eu vou lhe usar. Na frente, coro. Ei, o coro já foi? Não. Puta que pariu. Já te visse. Vaze daí. Desculpa, seu moço. É que me assediou. Puta que pariu, teu anão. Por que tu fez isso comigo? Amor. Tá parecendo a branca de neve com os sete anões. Foi só uma falha, amor. Só sem vergonha. Sai daqui. Amor, tu me perdoa. Eu não vou fazer de novo, eu prometo. Você faz. Tá bom, então. Eu não vou saber, né? Você não vai fazer imagem. Não. Eu esqueci com a passagem aqui, mano. Rapidão. Desculpa aí. Não vai nem a brosa, então. Sai fora daqui, seu anão. Senão eu vou te dar um tiro ainda. Anão folgado. Tá bom, bora. Vou te dar mais uma chance, tá? Não faz imagem comigo, tá? Não vai ver de neve. Não, bora. Você é doido, hein? Ação. E aí, já foi? Ação. 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 Fadi assim. Fadi.